Tá, é uma coisa que não é fácil de achar. Olha só que coisinha bonitinha, cara. Então isso aqui é do Metal Fury, da série Hyper Blades, da Hasbro. Ou seja, é o equivalente ao 4D, né, ao 4D da Takara Tomy. Só que esse aqui é o lançamento que a Hasbro demorou um tempinho pra lançar, porque eles estão enrolados mesmo. Bom, então nós temos aqui nada mais, nada menos que Cosmic Pegasus. Também conhecido como Big Bang Pegasus, na versão japonesa. Isso aqui é uma versão recolorida, da Hasbro, porque ele tem o Spark FX. Ou seja, ele tem cores mais intensas. A Hasbro fez esse recolor, digamos assim, justamente pra deixar diferente, eu acho. Tentar deixar mais bonito, mais atrativo pras crianças. Alguns ficaram meio estranhos, por exemplo, o próprio Phantom Orion ficou meio... Mas aqui a gente tem o Cosmic Pegasus, que ficou, na minha opinião, mais bonito que o original. Bom, dá uma olhada na caixinha. Na parte de trás nós temos tudo que vem, né. Então aqui tem o B desmontado, com as novas peças, né. Que compõem o B, que agora são bem mais. E todas as instruções e tal. Bom, vamos desmontar, vamos tirar da caixinha. Bom, isso aqui é basicamente tudo que vem dentro da caixa, né. A parte boa é que o B já veio montado, então você não precisa se preocupar em montar. Ainda assim eu vou desmontar ele, porque eu tenho que explicar um negócio. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no que vem, né. Vem o manualzinho, que explica tudo, todos os modos do B e tudo mais. Que é muito bom. Vem o lançador, vem uma ferramenta, uma ripcord azul BB, não sei por que essa cor, mas... Uma cartinha com código e tudo mais, na época que você precisava usar o código. E o B que já vem montado. Bom, vamos detalhar esse B, né. Bom, o Cosmic Pegasus, ou o Big Ben Pegasus, é um B muito interessante, porque ele é cheio de partes. E ele, na verdade, tem quatro modos diferentes pra que você batalhe com ele. Veja que interessante. É difícil ver um B que tem quatro modos, né. Bom, primeiro vamos às partes dele. Temos o Face Boat Pegasus. Temos a Clear Wheel Pegasus 3. É uma pena que ele não venha com aquele... Aquele pó de metal dentro do plástico, como venha da Takara Tomy. Temos o PC Frame. Dentro da Fusion Wheel, nós temos o Core, que seria o centro do B, que dá a impressão de ser bem fácil de quebrar, porque ele é fininho aqui. E a Metal Wheel. O que é bonito dessa Metal Wheel é isso aqui, ó. Ele tem detalhes muito bonitos, parece que é uma asa. Muito, muito bonito. E, claro, o FD, que é uma das partes principais desse B. A base do B é uma coisa só, como você pode ver. E ele funciona de uma maneira bem interessante. Então, aqui ele tem uma borracha. Como você pode ver, essa parte azul é de borracha. E quando você põe o B para girar, essas duas abinhas aqui vão para fora e revelam uma ponta semi-flat. Que deixa o B com um pouquinho de estamina e tal. Quando ele perde o giro, essa pontinha retrai, né? A força de rotação faz ela retrair. E aí, você tem um whole rubber flat, uma coisa assim. E isso vai deixar o B bem agressivo, fazendo o famoso Final Drive. Para montar o B nós temos quatro modos. Como assim? Bom, vamos pegar aqui o Metal Wheel e o Core. Com o PC Frame, assim. Tampando o buraco e com a asinha tampando esse buraco aqui. Nós temos o Multi Attack Mode. Então, esse é um dos modos. Se você girar o PC Frame, fazendo com que ele se alinhe com as asas da Metal Wheel, você tem o Upper Attack Mode. Essa asinha vai pegar ajuda para essa. Upper Attack Mode. Se você girar o PC Frame, para que ele fique no final, aqui nessa parte, você tem o Attack Mode normal. Se você colocar o PC Frame preenchendo esses espaços aqui, você tem Directional Attack Mode. Então, está aqui um modo de ataque direcional. Então, são quatro maneiras de você personalizar esse seu B. Eu vou deixar ele em Multi Attack Mode? Não. Eu vou deixar ele em Attack Mode normal. e fazer um teste de giro para ver se o Bey está bacana na arena. Vamos nessa. Go! Shoot! Note que ele está com a ponta semi-flat agora, então ele não está tão agressivo. Porém, quando eu diminuir o giro, você já vai sentir uma diferença. Final Drive. E é isso. Esse foi o Cosmic Pegasus. Vamos lá.